Os sons de uma velha geração esquecida por muitos ainda ecoam pelas ondas dos mares. Roger, Sheik, Barba Branca, Rox e Zeebek, um a um, foram caindo, mas uma lenda permaneceu como um arauto da justiça para uma nova era. Um herói para o mundo, um terror para os criminosos. Por mais de 25 anos, esperamos por isso. E finalmente, podemos presenciar a fúria de um punho. A força brutal que rivalizou com Gold Roger, um haki do nível de uma galáxia, foi despertado. E Garp finalmente mostrou os seus poderes. E eles são, me desculpe, eu não tenho nem palavras para descrever ou mensurar. Quero saber tudo sobre a força lendária de Monkey e de Garp. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari que faz um vídeo para vocês. Não vou nem perguntar se tão bem, tão bem, lógico tão bem. Melhor episódio de toda essa série. Que golpe foi esse? Fala sério. 25 anos. Quanto tempo você assiste One Piece? Quanto tempo você espera o Garp? Tivemos o Shanks e agora o vovô mais querido de toda a série. E que poder e que animação incrível. Surreal. Ainda falou que está fraco. Bocejano obliterou quase uma ilha inteira. Então, olha só. Eu trouxe tudo explicadinho para vocês aqui. Muitas conexões interessantes. A revelação de Kuzan agora no final desse episódio. Traz muitas conexões legais. Estamos em um novo patamar de força. Assiste até o final que você vai entender o que eu estou falando. Se você é novo no canal, assiste na Maciota. Beleza? Se você gostar, eu peço para você escrever. Se você é da pior geração, dispara um impacto galáctico. Aí no like para dar uma força para esse vídeo. Só que antes de eu falar, se liga nesse recadinho que eu tenho para vocês. Dia dos pais chegando. E é sempre bom celebrar com a pessoa referência da sua vida. Porém, saber que se seu pai é calvo, você tem duas vezes e meia mais chances de seguir o mesmo caminho. Pois é. A calvície afeta cerca de 42 milhões de homens no Brasil. E estudos mostram que essa condição pode ser transmitida pelos genes paternos. Tornando-se um ciclo familiar. Tal pai, tal filho. Não com a manual. A manual é sua opção certa para tratar a calvície de maneira fácil, prática e segura. Com tratamento 100% baseado na ciência. A manual é líder e referência no tratamento contra a calvície. Com grande destaque na praticidade que eles trazem. Porque o melhor de tudo é que com a manual você nem precisa sair de casa e nem esperar em salas de consultório. É tudo feito online. Basta você acessar o site, você vai responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo. E então o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. Vai avaliar e vai prescrever o melhor tratamento para você. Além de contar com uma entrega super discreta para manter toda a sua privacidade. Se você seguir a prescrição médica direitinho e fazer o tratamento de forma contínua. Os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso conforme a prescrição. E você pode inclusive ver isso nessas fotos reais de antes e depois dos clientes manual. E o melhor de tudo é ter acompanhamento clínico grátis e ilimitado. E é claro que para você inscritão aqui do canal vai ter um desconto daqueles. É só usar o cupom MANGAHAIR para ter 40% de desconto mais frete grátis no seu primeiro pedido. Clica aqui no link da descrição e aproveita. Vai lá e corre porque é por tempo limitado. Agora sim, vamos falar tudo sobre o One Piece 1114. Então vamos lá pior geração. Iniciamos o nosso episódio com a fuga de Kobe da ilha de Ratnozu. E também a chegada da Sword que acaba atacando no mesmo momento. Vemos que alguns membros novos acabam sendo introduzidos. Continuando o que aconteceu no episódio anterior. Temos a comodante Ribari que é a garotinha que apareceu lá com o Heumeppo pedindo ajuda para resgatar o Kobe. Já virou a minha favorita desses novos marinheiros. Por que? Se você olhar bem vai ver que a Ribari está usando essa roupa aqui que veio diretamente de uma arte conceitual original da NAMI. Sim, e ela é uma atiradora de elite que usa as balas GP Flower do Dr. Vegapunk que transforma a pólvora dos inimigos em flores. E olha, muito possivelmente se você só vê pelo anime a série, não deve se lembrar. Mas pelo mangá, como temos as histórias de capa. Ali descobrimos que foi o Dr. Vegapunk que criou essas balas de flor. Ele até ganhou um Nobel da Paz por isso. Eu gostei bastante dessa invenção de flor do Vegapunk. Voltando agora. E não foi apenas uma piada para mostrar como ele estava desincronizado com o resto da equipe dos médias em suas pesquisas obscuras. A invenção é funcional. Agora uma curiosidade que vale mencionar e que se liga mais a frente nesse episódio. No Japão você também tem sotaques e dialetos próprios em cada uma das regiões como acontece aqui no Brasil. E olha que legal, o estilo de dialeto japonês de Ribari se perde inevitavelmente na tradução aqui para o ocidente. Seja pelo mangá ou mesmo com legendas ou na dublagem. O jeito que ela fala é chamado de dialeto de Hiroshima. E só existe um outro personagem que fala do mesmo jeito que ela em todo One Piece. Sabe quem? Akainu. Sim. Considerando que apenas esses dois personagens falam esse dialeto em One Piece. O Oda pode estar insinuando que a Ribari é filha do Akainu. E essa teoria é super popular lá no Japão. Temos também o contra-almirante príncipe Grus. E ele é usuário da Gunio Gunionomi. Gunio significa argila. Que é um poder bem interessante, né? O Grus pode controlar a argila e pode criar golems. Ele pode até transformar os corpos de outros membros da Sword em argila. Notaram também como o Grus se parece um pouquinho com o Corazão. Uma mescla de Corazão com o Doflamengo, né? E ele é chamado de príncipe também, né? Porque o Grus, olha que legal, é um tipo de pássaro curiosamente muito parecido com o Flamengo também. Todos os novos membros da Sword, inclusive, tem nomes de aves. E esse poder do Grus é muito bom porque os outros membros da Sword que surgiram ao lado do príncipe Grus na sua introdução, alguns episódios atrás, surgem nesse episódio também. Mas o Grus, ele criou golems, versões desses personagens. Com o Chaco, né? Ela prendeu todos os piratas no meio da ilha, graças aos edifícios que ela controla com os seus chicotes. Então, que temos o ápice? O ápice de tudo. O ápice do episódio. O ápice da história, da força. O ápice da sua vida. Tudo porque vemos o navio do Garp voando no céu. Sim, Reumepo e Tachiga estão com o Garp na embarcação. E o Garp cai no meio da ilha e usa um ataque. Um soco massivo chamado Impacto Galáctico. E uau, galera. Que animação é essa? Primeiro de tudo, que eu chamar vocês de Mangaláticos. É uma homenagem a esse golpe. Invejosos, vou dizer que é uma mera coincidência. Mas... É isso, galera. Em pouco menos de dois episódios, o Oda estabeleceu um novo patamar de força. Ele acabou de mostrar a todos. Porque Garp era um rival de Roger. É uma bomba nuclear que foi lançada aqui em Ratnozu. Eu creio que o sonho de todo o Buster Call é chegar no nível desse soco aí. E o melhor de tudo, o Garp tem haki avançado. E isso acaba com a dúvida de como ele lutava contra o revestimento do rei do Roger. O golpe do deus macaco do Luffy é massivo. Mas é um punho do tamanho de uma ilha. O Garp aqui está a uma distância absurda do solo. O fato do Garp nem ter tocado o chão. E a cidade estar obliterada. Isso é uma loucura. Imagine se ele realmente se conectasse com o chão. Primeiro o ataque de Shanks. Depois esse ataque de Garp. Isto faz você se perguntar como eram os velhos tempos. Quando todas essas lendas estavam no seu auge. Roger, Barba Branca, Rox, Garp. Aquele duelo entre Roger e Barba Branca naquela ilha. Foi um duelo até que amigável. Eu não consigo imaginar se eles decidissem ir com força total. O próprio Rox, lembram? Precisou da aliança do Roger e do Garp para ser derrotado. Eu adoraria uma série spin-off da velha era desses piratas. Tomara que seja feito no final de One Piece. Ainda estou em dúvidas se temos revestimento do rei. Ou se é um haki do nível deus. Porque você pode ver piratas aleatórios aqui na ilha. E como eles não desmaiaram ou espumaram pela boca. Bom, Garp tem tudo sim para ter haki do rei. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Porque ele tem diversos aspectos e pontos que provam ele ter conquistador. Mas lembre que sua alcunha é o punho. Então aqui galera, pode ser apenas haki de armamento de fluxo. Porque isso é possível. O Garp é bruto. Lembre-se, força bruta só não resolve quando é pouca. Eu acho que é um haki de armamento que nunca vimos na vida. Se tivéssemos piratas espumando pela boca. Poderíamos afirmar com certeza. Mas é uma cena que fica ambígua, tá bom? Agarre-se aí a que você mais gostar. A fluência do poder em One Piece está ficando mais alta. Quem leu o último capítulo do mangá. Sabe do que eu estou falando. E agora o Garp acabou de nivelar uma cidade inteira. Com um soco a centenas de metros de distância. Isso é surreal. Eu senti falta, sabe de quem? Do Bogard. Que é um imediato ali do Garp. Eu espero que ele apareça. Porque ele sempre pareceu durão. Inclusive foi o Bogard que treinou o Kobe. Para se tornar o que ele é agora. Bom, Garp salvando o Kobe. Também comprova meu ponto do próximo herói lendário surgindo. Porque o Kobe vai herdar esse título. Quando lutar contra o Luffy. Ou se unir com o próprio Luffy para lutar contra o Barba Negra. Bem legal, né? Bom, essa cena ela é muito poderosa, tá bom galera? Não só pelo haki e a destruição que o Garp causa. Mas também pelas entrelinhas que ela traz. O Garp. Ele não fez isso em Marineford. Por quê? Tínhamos o Ace. O ponto de por que o Garp não salvou o Ace ou ajudou o Luffy. É porque eles escolheram ser piratas. E com isso escolheram o seu próprio caminho. E isso estava fora das mãos do Garp naquele momento. Enquanto o Kobe, não. Ele é um fuzileiro naval. E alguém que pretende assumir o manto da justiça no futuro. Da mesma forma com o Ray Lee protegendo o Luffy. Porque ele viu o Luffy como um próximo Roger. Isso é uma ótima maneira de mostrar o impacto que as escolhas que as pessoas fazem tem. E também a representação de Garp em Marineford e pós Marineford. Onde ele se mostrou arrependido. E o quanto doia para ele. Para ele ter apenas que assistir a Tua. Enquanto o que ele temia acontecia diante dos seus olhos. Criou-se um dos maiores conflitos internos. Que o One Piece já mostrou para nós. Mas continuando. Temos Garp devastando parte da ilha. Enquanto o seu navio em queda acaba sendo amortecido. Pelos poderes de argila do Gruz. O melhor de tudo é o quê? Garp. Depois de tudo. Boceja. E se pergunta quando que ele ficou tão fraco. Lembram da fuga do Luffy em Water 7? Quando o Garp jogava umas balas de canhão gigantesca no Sunny com sua mão nua. E disse ali que o seu poder havia diminuído ultimamente. Essa cena é ainda mais assustadora agora. Bom. Kobe consegue se aproximar deles. E eu queria destacar aqui sua frase sobre até mesmo pessoas que não fazem parte da SWORD. Estarem ali para ajudar seu resgate. Vemos o Jako e Gruz nessa cena. Mas também temos a Tashig que está junto deles. Eu me pergunto se ela não faz parte da SWORD por conta do Smoker. Acho que todos nós apostamos que ele faria parte da SWORD pelos seus questionamentos sobre as atitudes do governo. E se ele é da SWORD a Tashig também o seguiria. Mas agora abre a possibilidade de isso não ser verdade. Isso aqui galera é só o começo de um dos episódios mais imprevisíveis. que eu já vi em todo o One Piece. Tudo porque eu achava certo e previsível acontecer foi por água abaixo. Depois do que eu presenciei aqui. Até porque eu achei que a Okiji estava chegando aonde? Em Egghead. Naquele navio que apareceu pertinho da ilha. Ele do nada surge aqui e congela a Ribari. Kobe corre para ajudá-la e a Okiji vai enfrentar o Garp. Olha que curioso. Lembra que eu citei que a Ribari pode ter ligação com a Kainu por conta do dialeto? Okiji congelar a Ribari parece de alguma forma pessoal. Porque não acham estranho que ele tenha congelado a Ribari e não Kobe? Sim, isso não pode ser uma coincidência. Outra coisa, mais uma vez, Oda prova ser um grande mestre na escrita. Eu acompanho One Piece desde 99. Ou seja, quase 25 anos, até mais né? E o Garp vs a Okiji, vou ser sincero pra vocês. É a última coisa que eu colocaria na minha cartela de bingo que iria acontecer. Bom, a Okiji, ele tinha uma dívida com o Garp. E descobrimos que ele foi o seu primeiro aprendiz. Fora toda essa coisa que sempre apostamos que a Okiji era um membro da Sword. Não dá pra descartar ainda né? Ele ainda tem umas altas possibilidades de ser sim membro da Sword. E está apenas fingindo né? Mas é muito legal como Oda plantou dúvidas em nós sobre qual lado a Okiji está. E isso que torna o One Piece maravilhoso. Temos então o flashback que Titch encontra a Okiji. Aconteceu em uma certa ilha um ano após Kuzan vs Akainu e Punk Hazard. Parte dos piratas do Barba Negra chegam a uma ilha e vem alguns dos seus nakamas congelados. Temos Sanron Wolf, Vasco Shot e Doc Ki completamente congelados. Barba Negra invade um bar já sabendo quem havia feito aquilo. E pede para o Okiji descongelar seus companheiros. Pois com a Gura Gura no Mi se ele usasse deixaria eles em pedaços. Só o fato do Barba Negra tentar dialogar com a Okiji antes de qualquer coisa já mostra o nível de Kuzan. Lembra? Ele lutou 10 dias contra uma fruta que é basicamente o seu ponto fraco. Aliás, a fruta do Magma é chamada de fruta mais ofensiva da série pelo próprio autor. Então só isso já mostra o nível de Haki que Kuzan tem para durar 10 dias lutando contra a Kainu. E claro que isso vem da lenda que o treinou. Garp é monstruoso. O homem no nível do antigo rei pirata. E eu simplesmente amo esse movimento do Garp. Sem frutas, sem arma, sem tecnologia. Apenas um punho com seu espírito revestido. Em um mundo onde a força de vontade dita o quão poderoso você é, o quão insanamente forte pode ser um homem com a vontade do tamanho de uma galáxia. Eu estou eufórico. Esse episódio foi muito bom, galera. Eu voltei e reassisti umas 10 vezes. Essa cena do Garp ficou muito bonita. Deram um tratamento nível Zoro, né? Quando o Zoro... Quando o Zoro aparece... Esses caras são pilantra. O Zoro aparece no anime e deixa a animação super bonita. Aparece qualquer outro personagem. Aquela coisa mais poluída. Eu não tenho aí. Pelo menos para o Garp deram um tratamento digno. Quanto tempo esperando por isso. Nível galáctico, nível rei dos piratas. Esse é Monkey de Garp. Uma fera, uma lenda. Obliterar ilhas com apenas o seu pulo. Se ele diminui a força, imagina no seu auge, né? É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Tchau.